Olá, boa noite a todos. Acabámos de ver agora a apresentação do Marco Silva, o nosso novo treinador para os próximos 4 anos. Eu estou particularmente satisfeito com esta escolha do Presidente. Foi a primeira escolha de Bruno Carvalho. Eu diria mesmo, eu acho que era a única, dentro dos treinadores portugueses, a única possível no sentido de manter o nível que tivemos na última época. Porque qualquer outro treinador português seria sempre, na minha opinião, um furo abaixo daquilo que o Leonardo Jardim nos habituou, não é? E por isso estou muito satisfeito. Eu cheguei a recear que o Marco Silva pudesse ter algum acordo de princípio com o Benfica, até porque recebi informações nesse sentido. Eu não sei qual é o clube do Marco Silva, nem isso interessa agora, mas confesso que tive algum medo que ele pudesse acabar no Benfica, num cenário em que o Jesus saísse do clube. E se agora não interessa, o que interessa é que ele é nosso. Acabou de assinar por 4 anos, como eu dizia há bocadinho. Um período contratual invulgar nos clubes grandes, em Portugal, de um modo geral. O que significa que é uma aposta muito forte de Bruno Carvalho para os próximos anos no Sporting. E é de facto um grande treinador. É um grande treinador e não quero estar aqui com exageros, ele ainda é muito novo. Mas veja-se o trabalho que está a vista que ele fez no Estoril. No primeiro ano subiu a equipa de visão, no segundo levou a equipa ao quinto lugar. E depois, neste terceiro ano, depois de perder metade do onze inicial, atenção, porque não é a mesma coisa que perder metade do plantel, perdeu o Jefferson para nós, o Steven Vitória, o Liká, o Carlos Eduardo, quer dizer, jogadores fundamentais no Estoril do ano passado, do segundo ano do Marco Silva. E a verdade é que ele não só mantém o quinto lugar que tinha conseguido, como ainda faz melhor. Leva a equipa ao quarto lugar, isto estando em várias frentes. Esteve na Liga Europa, onde, curiosamente, esteve no grupo do Sevilla. E a verdade é que consegue um quarto lugar. E é um quarto lugar que não é daqueles quartos lugares conseguidos nas duas últimas jornadas. Mas, assim, com sorte e sem saber como, nada disso. É um quarto lugar completamente merecido. Foi um quarto lugar que foi sendo construído ao longo da época, com total mérito e justiça. E mais, até se chegou a falar, não sei se têm essa ideia, quando o Porto começou a vir por aí abaixo, que, inclusivamente, o Estoril podia chegar ao terceiro lugar. Eu acho que os portistas, inclusivamente, pensaram nisso. Que, a dado passo, podiam perder o terceiro lugar para o Estoril. Que, neste momento, estaria, então, no play-off para a Liga dos Campeões. E, portanto, acho que é uma grande escolha do Presidente do Bruno Carvalho. É um treinador que eu gosto, não só para os resultados, mas porque é um treinador mais ofensivo que o Leonardo Jardim. Indiscutivelmente. Tem um futebol com mais qualidade do que o Leonardo Jardim. Recorde-se, o Leonardo tinha um esquema tático, que era sempre o mesmo. Que assentava muito nos extremos, numa boa organização defensiva, e depois num jogo de transições pelos extremos. O Marco é completamente diferente. É um treinador muito mais versátil, muito mais flexível. É um treinador que tem mais caras, digamos assim. É um treinador que é capaz de, por aqui, jogar ao ataque. É um treinador que é capaz de, por aqui, jogar à defesa. É um treinador que é capaz de, por aqui, jogar ao ataque defendendo. Não é? Se é que me faço entender. Ou seja, tem uma série de soluções táticas, como se viu no trabalho que ele fez no Estoril, para os jogos em casa, para os jogos fora. A título de exemplo, os jogos que fez connosco anelou-nos completamente. E de maneiras diferentes. Quer na Moreira, quer agora no último jogo em Alvalade. Quer dizer, anelou completamente a equipa de Sporting. E depois, é um treinador que tem um discurso que eu acho que se assenta que nem uma luva num clube de mosto-sporting. Porque é um discurso fluido. É um discurso, ao mesmo tempo, moderado. Não é feito de soundbites, de frases fortes, nada disso. É um discurso muito equilibrado, à imagem do próprio Marco Silva. E depois, eu atrevo-me a dizer que há uma maior sintonia pessoal, uma maior identificação entre ele e o Bruno Carvalho. Ou seja, eu não estou aqui a dizer que essa identificação e essa sintonia não existiram com o Leonardo Jardim. Não, existiram. Isso foi o resto visível. Acho é que com o Marco Silva há uma maior... Como é que eu ia dizer isto? Há uma maior identificação pessoal. Eu olho para o Bruno Carvalho e olho para o Marco Silva e vejo ali pessoas relativamente parecidas. Do ponto de vista pessoal, eu acho que isso é muito importante e quem sabe se não esteve na base da duração do contrato que foi estipulado há de 4 anos. Acho que foi o melhor que nos podia acontecer depois de estar consumado à saída do Leonardo Jardim. e estou otimista. O objetivo que foi fixado, também ficámos a saber há pouco e foi assumido para o Marco Silva, é o de conquistarmos o título. Eu ainda tive alguma dúvida se com a saída do Jardim não seria um novo recomeço. Mas também compreendo que se o Presidente já tinha assumido isso há duas ou três semanas, se ficámos em segundo lugar, quer dizer, também qual é que seria o nosso objetivo para o Próxima Época. Nunca menos de segundo lugar, quer dizer, portanto, eu acho que é uma continuação lógica do bom trabalho que foi desenvolvido na última época por toda a estrutura e também pelo Leonardo Jardim. Queria apenas deixar aqui uma nota final para a saída do Leonardo Jardim. Eu não quero estar aqui a acusar, até porque, como eu disse agora, neste momento o que importa é o Marco Silva, mas não queria deixar de fazer aqui uma referência breve à forma como o Leonardo Jardim saiu. Eu acho que todos percebemos, e vamos perceber agora, quando ele assinar pelo Mónaco, que o grande responsável, portanto, o grande autor da saída do Leonardo Jardim, do Sporting, é o Sr. Jorge Mendes. Não é preciso ser um grande especialista em futebol para percebermos isso. E eu atrevo-me a dizer mais. O Sr. Jorge Mendes, a pedido, ou pelo menos por sugestão, do Sr. Pinto da Costa. E eu acho que isto nos deve dar muito que pensar. Porque evidencia bem ainda o poder que ainda o Porto tem. Ou seja, a estratégia do Porto, depois do descalabro que foi a esta época, e vendo que o Benfica e o Sporting estão muito mais fortes, foi tentar tirar o Jesus e o Leonardo Jardim do Sporting. Diz-se que o Jesus foi a primeira escolha para o Mónaco, recusou, não sei se é verdade, que parece-me um cenário verosímelo. E então a segunda escolha foi o Leonardo Jardim. O Sr. Jorge Mendes é um bom empresário, se não está em causa. Neste momento tem um poder que eu considero excessivo sobre o futebol português. Em relação a todos os clubes, a começar pelos grandes. E, na minha opinião, eu acho que ele, de facto, é o grande responsável por termos perdido o Leonardo Jardim. E se não fosse o Marcos Silva, nós podíamos ter agora um grande problema entre mãos. Recordem-se que o Jorge Mendes é um empresário conotado com o Porto. Apesar de trabalhar com o Benfica, com o Sporting, com o Braga, com todos os clubes, é o empresário que se fez no Porto, a partir do Porto. E, portanto, tem ali um dever de lealdade, eu diria até mais, uma certa reverência em relação ao Pinto da Costa. Pelo menos enquanto ele estiver na plena posse das suas faculdades mentais. E a verdade é que isso funcionou connosco. Podia ter funcionado com o Benfica. Eu duvido que o Jorge Mendes tenha o mesmo desqueiramento de fazer isto ao Benfica. Sendo certo que, e deixo-vos esta pergunta, vocês estão a imaginar o Bruno Carvalho a pedir ao Jorge Mendes para ele tirar o treinador do Porto para o estrangeiro? Óbvio que não. Óbvio que não. E mesmo com o Benfica, eu julgo que o Jorge Mendes terá mais respeito em relação ao Luís Seu Pivera. Isto para vos dizer o quê? E designadamente ao nosso Presidente. Aqui ainda tem muito trabalho. Ele está no início, ele fez uma excelente época, está-se a afirmar. Muitos dizem que ele fala demais. Eu não acho. Eu acho que ele fala às vezes necessárias para um Presidente que acabou de chegar a um meio que não conhecia, que está a marcar o seu território, quer no Sporting, quer no Futebol Nacional. Tem feito tudo bem nas relações com os outros clubes. Agora, um ano é pouco. E, portanto, é natural que dentro dos três grandes o clube que o Jorge Mendes respeite menos seja o Sporting. Mas eu acho que é a altura do Bruno Carvalho olhar para ele e mudar a relação que temos com ele. Olhar para o que ele fez, tirou-nos o treinador, porque, vamos lá ver uma coisa, mas no Monaco alguém se iria lembrar do Leonardo Jardim se não fosse o Jorge Mendes. Não tinham outros treinadores, por exemplo, ali italianos da mesma linha do Ranieri, tinham o Spalletti, tinham o Maxi Bienalegri, tinham o próprio Mancini, que eu creio que se podia mudar perfeitamente da Turquia para o Mónaco, um país muito mais interessante e numa liga muito mais interessante, e vão buscar o Leonardo Jardim. Quer dizer, isto obviamente que a gente percebe como é que estas coisas acontecem. E para aqueles que ficaram desiludidos com o facto de o Leonardo Jardim ter aceito esta proposta do Mónaco, bem, eu aí confesso que não tive surpresas, porque o Leonardo Jardim, apesar de ser Sportingista, eu não ponho isso em causa, é um tipo muito frio. Vejam como ele saiu do Beramar. Ele saiu do Beramar em Março, depois de assegurar a permanência, para preparar a época para o Braga, quando ele passou do Beramar para o Braga. Portanto, isto já de si mostra muito da personalidade do Leonardo Jardim. Depois em Braga, com um presidente carismático como o António Salvador, gosto só não dele, bastou-lhe dar uma entrevista a dizer que era necessário em diretor desportivo, bastou isto, para sair para o Olimpiagos. Outra contratação, que na minha opinião, foi também feita pelo Jorge Mendes, e que teve também por trás o Pinto da Costa, que o queria ali um ano, um ano, para depois voltar ao Porto, porque era o último ano do João de Ferreira. As contas seriam deferadas, porque, entretanto, ficou obcecado com o Jesus e o Bruno Carvalho antecipou-se e trouxe o Jardim. Mas isto é só para terem uma ideia como o Porto ainda manda muito, e isso vai-se ver agora de resto nas eleições da Liga. Para já, muito satisfeito com, e no fundo é o que interessa, com a contratação do Marco Silva, que eu, repito, acreditei que pudesse não ser possível, mas felizmente foi. Boa sorte para o nosso novo treinador, que eu acredito, sinceramente, e eu acho que o tempo vai demonstrar, vai fazer um excelente trabalho no nosso Sporting Clube de Portugal.